Deus está aqui Tão certo como o ar que eu expiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo Tão certo como o amanhã que se levanta 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 E podes me ouvir E aí, tubos, é dia de hoje aqui? Beleza? Ficamos uma semana sem postar, cara, eu sei E peça a galera que está aí no canal mais tempo Que é cristão Olha pelo tio, pelas minhas costas O cansaço está sendo muito Eu tenho que concluir também lá Algumas aulas pendentes também lá na plataforma E por conta dessas costas assim Fica difícil fazer aulas muito longas Semana passada o tio não aguentou Fazer nem a aula Da semana, para você ter noção Até para tocar na igreja Eu tenho tocado e levantado Às vezes para ficar sentado muito tempo no piano Tocando tem sido difícil Então, olhem pelo tio Eu agradeço Como você viu no título de hoje Formação de acorde Gente, olha só Eu sei que a vontade de todo tecladista Que assim como eu É apaixonado pela harmonia funcional É sair quebrando tudo Como foi o caso Dessa harmonização livre que eu fiz aqui Mas não adianta Fazer isso em uma música mais simples Com uma proposta mais minimalista Porque você vai Trair o propósito do arranjo Mas, cara Nada te impede Nada te impede Acha para rapidinho fazer um aviso Deixa o like do tio aí É, molecão Tira o dedo na isa aí Poxa Clica aí Sobe a tela Isso Não, sobe agora Você não vai dar like em nada Você sai e não dá Eu te conheço Você é aquele moleque Que não dá like sempre Faz aí Você não vai dar aula não Aí Ih, tá vendo? Doeu? Não doeu, Zé Agora se inscreve no canal Que é para toda vez Que a gente ministrar Um conteúdo de Deus aí Você ficar sabendo Porque aqui é um canal de música E a doação Vários parceiros estão chegando Estamos postando Toda semana Review para vocês Postando o Kibuadikan Quem não viu meu Kibuadikan, galera? Por favor Eu boto a câmera do meu lado Aqui na igreja Filma os louvores Depois eu posto só uma parte Para não ficar grande, óbvio, né? 7, 10 minutos de Kibuadikan Você vê como é que eu toco Vê minha mão Vê como é que eu mexo nos equipamentos No meu MacBook e tal É uma forma de se aprender um pouco É vendo alguém fazer Lá no meu Instagram Eu posto vlog Me segue no Instagram, moleque Pelo menos no Facebook No Instagram Você tem que me seguir Assina o canal Me segue no Instagram Outra coisa importante, galera Além dos reviews De teclado Eu posto reviews também de sample Você que curte contact Mainstage Tem muito material no canal E virar mais Virar mais plugins Se não estão nem sabendo Plugins e sample Eu estou agora testando a biblioteca Amazing Pianos 3 Nosso querido Saulo Rocha Da Sample Online Logo vai ter um review já Super completo pra vocês Do Amazing Pianos 3 Gente, toda semana Eu estou postando Um quadro chamado Wasp Live Session Que é o tio ministrando Sozinho aqui no estúdio Adoando o senhor Porque também, cara Não é só de dica de música Que vive um músico cristão Adorar o senhor É fundamental Beleza? Sempre vocês vão ver Queria pedir um favor Pra vocês, se puder Me ajuda a divulgar As Wasp Live Session O objetivo é quando crescer Essa parte Eu jogar no canal separado Pra aqui ficar só as aulas Show de bola? Semana que vem Se não me engano Vai ter um com toda O Ministério Louvão Da minha igreja A harmonia que eu fiz aqui, né? Deixe tudo avançado, né? Aqui eu Aí eu faço o quê? Tão certo como amanhã Que se levanta Bem legal, né? Ficou um timbrão O que precisa pra fazer isso? Conhecimento de harmonia funcional Ah, Ed Não, o cara que toca isso É o cara que estuda Nilson Não, cara Qualquer músico Que estudou Faz uma harmonia dessa Temos aí pessoas Que estudam só isso Temos Por exemplo Eu considero aquele cara O Michel Soares O canal do Michel Soares Você não conhece, cara Vai lá e se inscreve Topzera Ele é um cara Especificamente voltado Pra essas coisas de R&B Embora eu já virem Improvisando Ele improvisa muito bem Toca os temas de jazz O Michel não é só isso Obviamente Mas ele foca mais Em Nilson Em R&B E é um cara que assim Realmente toca legal Tem uma galera Que diz que faz Diz que faz E não faz, né? Mas o Michel toca bem legal O Michel foca mais nisso Ah, Ed É certo É a onda do cara Ele tá mais do que certo Não quer dizer Que um cara que estudou Não tira esse tipo de som Claro Um cara que estudou Envolviu o CD Vai tirar as ideias E se ele se dedicar A livre Tira Mas o cara Que toca mais tempo Ele tem um sotaque Do estilo Isso você sabe Que é verdade também Assim como o cara Que toca o osp Tem um sotaque Do estilo Que ela fala assim Ah, mas o osp É, ele é quatro acorde E quem disse Que a dificuldade De um estilo Especificamente Está em quatro acorde Um monte de música De rock Que você escuta aí Que é quatro acorde Mas tira o solo Do Satriani Não tira, né, velho É quatro acorde Mas vai ver o solo Do Satriani Tem muita coisa De Y&B Que não é só acorde Às vezes os timbos De Hammond Que os caras usam Uns solos Uns timbos de Moog Bem Não é só usar acorde difícil Tem mais coisa ali Em Nilson Em Harmony Urban Em Y&B Que é complicado O mesmo tem em Nilson O mesmo tem em Osp Osp tem coisas complicadas Por exemplo Administrar tudo aquilo De pede É muita loucura Tem cara que faz bem A maioria faz mal Um exemplo Essa música que eu cantei No Osp Live Session Tá aqui o card Se enchei, cara Ficou bonita a minha versão Ficou bacana Ficou classuda Eu canto ela em dó Começa ela em menor, né Mas na minha igreja A Natália Que canta na minha igreja A Nath Ela, por exemplo, canta em mi E começa em dó sustenido Olha a minha versão Para o dó sustenido A aula de hoje Não tenho as mãos Porque o objetivo É fazer você Concentrar mais Na abertura do acorde E não Nas minhas mãos Se é esse aqui O dó sustenido menor, né O Deus que faz o cego ver Aí o lá Está passando por aqui Está passando por aqui Eu toco assim Eu toco assim, não A maioria dos músicos profissionais Toca assim, não Eu tocando essa música Legal? O Deus O que você fez, Ed? Olha aí O que acontece? Chega um momento da vida do músico Que o cara se prende na tríade De um jeito Que por mais que ele tente sair Ele não consegue Ele faz assim Ele faz assim Ele faz assim Ele só vai mudando Aí fala que é Fat Shorts Acorde Gordo Cara, faz assim Legal, né? Até tem a tríade aqui Mas não está em terça superposta As notas estão aqui Dó sustenido Sol sustenido Que é a quinta A sétima que é a si Mi que é a terça menor A nona que é a fó sustenido E a sétima na ponta Para reforçar essa sétima Menor com sétima e nona Não é isso? Está escrito aí embaixo É o famoso 7, 9, 11 Que eu já falei várias, várias vezes Que é lindo Acorde com 7, 9, 11, né? Então vamos para lá Perdão, falei que se o fó sustenido É a nona Ele é a décima primeira Depois o pessoal vai embaixo Fala Você falou que é a nona Mas eu acho Cadê a supreminha Cidadão Fazer essas coisas Olha o meu lá Olha o meu lá Está passando Printa esse lá aí Printa Viu que legal? Isso aqui é um lá É um lá com sétima maior Lá Mi Si Que é um 5, 9 Aí aqui eu faço terça maior Aqui eu faço sexta Sétima maior Sétima maior E terça maior de novo De novo, hein? O Deus que faz o cego ver Vamos lá Está passando por aqui Está passando por aqui Outro dó sustenido Que legal isso, cara O que é isso? Isso é um dó sustenido menor Com sétima e nona Porém Ele tem um cluster Cara, como eu falei disso No curso base de harmonia funcional Isso aqui Eu não falo muito dele Falo pouco No dicionário de acorde O dicionário de acorde É um curso avançado De voz Em harmonia Sobretudo aberturas de acorde Mas no curso base de harmonia Eu falei Falei muito dele também No piano essencial Porque o piano essencial Tem todos os módulos Que eu já fiz Que é esse com cluster O Deus que faz o surto ouvir Silencia o medo em mim Não é bonito? Você faz assim Não é bonito? Sim, eu creio em ti Cara, isso é muito bonito E o que são essas aberturas? Aberturas Essa abertura eu uso muito a Mi Como o Mi e o Dó e o Tênis são relativos Quando eu faço o Dó e o Tênis menor Eu faço isso aqui O Deus que faz Não é? O céu vê O que você fez, Ed? Mantive a abertura Agora Está passando por aqui Eu faço várias aberturas E aí você fala Ed, o que é aquilo que você fez? É New Soul É Harmony Uber É Jazz, não É uma coisa que qualquer estudante de harmonia pode fazer É variar as aberturas Eu vou fazer um Dó assim Assim Não é? Eu vou fazer um Dó assim Tudo é Dó, cara Tudo isso é Dó Isso aqui tudo é Dó Você fala Ed, nossa Meu curso de harmonia, cara Básico eu falo disso Mas no dicionário de acorde Eu me acabo de falar isso No piano essencial Gente, o piano essencial Tem 56 aulas Mais de 60 horas de treinamento Não dá, né, velho? E detalhe, está tudo liberado Você entra lá E já começa a estudar Ah, Ed, eu só posso estudar o básico Depois eu tenho que pular para o módulo intermediário Não Se você já sabe o básico Pula direto para o módulo avançado Estuda o que você quiser Mas, cara, estuda isso aqui Porque senão você vai ser aquele cara Que pega tutorial na internet E nunca entende Aí fica Desculpa incomodar O que é campo harmônico menor? Eu não entendo esse negócio que você falou aí As regrinhas, cara Você tem que saber as regrinhas Porque música é muito ampla Ó Que legal, velho Fiz essa música aqui, né? Deus está aqui Ed, você não vai ensinar avô Mas eu vou ensinar isso agora para você E você não vai aprender Quer valer? Ah, você vai ensinar difícil? Não Como é que uma pessoa Que nunca estudou campo harmônico Que não fez um desses cursos que eu citei Vai estudar Aprender uma coisa avançada dessa agora Você vai decorar os acordes Isso você vai E você vai tocar daqui a cinco minutos Vai Mas não vai entender Por que eu fiz E não vai conseguir passar para outra música Ó Deus está aqui Primeiro acorde, dó maior com sétima maior e nona Essa inversão está embaixo aí, olha Deus Aí já vai para o cima e diminuto Deus De novo Deus Está O que é isso aqui? Dominante, estrutura avançada Tá? É um acorde de mi com sétima É de mi com sétima É Eu falo disso demais Não só de acorde Quem comprou o piano social Já tem isso lá Então de novo Deus Está Agora Dominante substituto de lá menor Que é um si bemol sete Então Deus Está Aqui É aqui um Acorde menor de estrutura superior Isso é um lá menor com muita classe, né? Aí eu vou fazer um som menor Para fazer um dojo sem cumprir para o fá Que é isso, Ed? Isso aqui é um som menor sete Fiz aqui Eu posso fazer aqui, né? Som menor sete Isso aqui eu falei demais no dicionário de acorde Eu falei no piano essencial Que é o que, gente? É um acorde rootless voice, né? Aquele Sem a voz raiz Eu faço baixo na terça de dó E depois na quinta Na sétima, perdão Terça e sétima Nessa mão de cá Terça Quinta Sétima E nona Então Dominante Estuda avançada Que eu Respiro Só menor sete Dois, cinco, um Ó Ed, esse dó Não pode ser um dó sete, cara Isso não é um cinco Para ir para o um Que é o fá É Ed, mano Como é que pode ser dominante Se não tem sétima? Todo mundo de estudo da harmonia Sabe que as sextas Substituem as sétimas Ele está aqui sem o acorde maior Porque ele tem mi Ele tem nona E as sextas estão substituindo as sétimas Tão certo Como o amanhã Que se levou Anta Ó Anta Tão certo Que eu te falo E pode Ed, tudo dominante Estrutura superior Eu ensino isso exaustivamente No meu curso de sonar de acorde Cara Está na promoção Esse mês das mães Vai acabar No final de maio Tem três dias para acabar Ou quatro dias para acabar Você ganha meu livro de harmonia Ou seja Ed, eu peguei É avançado demais para mim Vai no livro de harmonia 230 páginas É meu livro Tudo exemplo de música cristã Aí você vai lá E olha Ah, isso que é a regra Que ele citou Meu livro tem um índice É só você olhar E procurar o que foi que eu citei Se você é intermediário E não está pegando Mas compra Enquanto está na promoção E o Piano Essencial Não tem nem o que falar, né gente É meu curso mais completo Quase 60 horas Só para você ter noção Do que eu vou falar agora Vou falar sem medo de errar Vamos aumentar o preço Do Piano Essencial Ed, como assim aumentar Tem 56 aulas esse dia A minha equipe fez a conta Sabe o quanto está sendo Cada aula minha? Menos de dois reais Pelo preço que está hoje Você acredita que eu não tenho Um treinamento de mais de 60 horas Que tem um real e pouco Cada hora minha de trabalho? Cada hora minha um real e pouco Porque meus cursos são assim, gente Quem compra o meu curso Nunca perde Quando tem login e senha Você está entrando lá E toda vez que eu faço Um curso gratuito Ou um curso de reforço Eu incluo no curso Que você já comprou Legal, né? Ed, mas como assim? É 100% online Você está lá comigo Estuda quando quiser Quando puder Até no celular Dá para estudar E você nunca perde O acesso ao seu curso Legal, né? Isso não é bacana? Lembrando que você comprou Tem sete dias para falar Olha, eu não estou satisfeito A plataforma que eu trabalho Que é Duos Ela te devolve o seu dinheiro Garantido Então, cara Está esperando o que Para começar Agora nessa segunda metade De 2018 Porque 2018 já chegou Na metade Já acabou, moleque Está esperando o que Para você começar a estudar? Piano Essencial O curso mais completo Fora ele Tem só um módulo avançado Para você que já manja Dos Paranáuê Entendeu? Compre o dicionário de acorde Tem link aqui na descrição E você que está começando agora Compre o curso básico de harmonia E você vai manjar A única diferença Ressalva que O curso básico de harmonia Não tem o Para quem quer treinar a mão, né gente? Para aprender a tocar legal e tal Mas aí O meu curso Piano Essencial tem Tem todos os exercícios Tudo mais Vale dizer para a molecada Que eu pretendo Daqui a um tempo Botar mais uma bateria De exercícios Para reforçar Falou, molecada? Espero ter ajudado vocês hoje Fica com Deus Me siga nas redes sociais Deixa o like Do tio, moleque Meu like, Zé E se inscreve no canal Para você adorar a Deus conosco Não se esqueçam de conferir O nosso Wosp Live Session Vai lá, pega os amigos Faz uma maratona lá Vê os três Logo vai ter mais Eu preciso de vocês Preciso que vocês me deem uma força Nisso aí Pega lá e divulga para os amigos Nas redes sociais Que vai ajudar muito o tio Fica com Deus Boa Música 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 Música